Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, vocês tão vendo, não se tão vendo errado, eu estou aqui no BND of Alien, o normal, não o remake, pra que galera? Eu queria falar pra vocês algumas coisas, alguns aliens que poderiam vir pra esse server, eu não sei se ele abandonou o server definitivo, mas vamos lá. O último alien que foi adicionado aqui, galera, como vocês podem ver aqui, deixa eu passar as páginas, acho que até a página 7 não é, porque aqui vai vir o Gax, o Kevin e o Jack O'Lantern, que é o especial de Halloween, né? Então é uma página antes, o último alien que foi adicionado realmente, além do Friagem, foi o Atômicos, na sequência que eu tinha mostrado pra vocês um tempo atrás, e qual alien que seria, eu acho que eu trouxe umas 2, 3 semanas atrás, uma lista completinha. Depois do Atômico vem o Alien Podrão, pra quem não sabe o que é Podrão, eu estou mostrando pra vocês na tela aí, é um alien que parece o Atômicos, só que é um pouco diferente, mano. Pera aí, a cara dele é quase igual do Atômicos, nossa, ou do Toy Pick, né? Ele parece pra caramba, é um gigantesco, mano. Deixa eu pegar o Atômicos pra mostrar pra vocês aqui, só pra dar um exemplo aqui, Atômicos. Esse aqui, na verdade, não tá parecido com o Atômicos, né? Ele não fez nada ainda, porque ele não fez animação do pé, né? Como vocês estão vendo aqui. Ele não fez animação do ataque, igual está o Friagem. Só que o Friagem tem uma vantagem nele, que ele conseguiu fazer, pelo menos colocar uma animação, né? Que é o Z, que é isso aqui. O resto, nada. Só voa o pézinho dele aqui, tá vendo? No nosso remake não tem. Nas últimas semanas, galera, o criador, nosso Arva Fialen, ele fez um dragão, e esses dias, esses dias não, foi sexta-feira, se não, sábado, Ele tava fazendo, ele tava fazendo um escorpião. Eu não sei se ele tá desenvolvendo outro jogo, não sei se ele desistiu de novo, Porque essa não é a primeira vez que ele para de fazer isso aqui, depois de um tempo ele volta, tá ligado? É que, tipo, é períodos. Ele volta, vai, volta de novo, vai de novo. Do Friagem, galera, deixa eu ver qual que seria o próximo Alice adicionado no Friagem. É porque esse aqui, o Atômico, ele é do Omniverse, depois vem o Podrão, que é do Omniverse, aí nós temos o Friagem. Friagem, deixa eu ver aqui, qual que seria esse aqui? Opa, aqui. Friagem, Friagem Suprema, e seria o Cromático, mano. O Cromático ficaria muito da hora no Arva Fialen. Deixa eu colocar bem, Rash, aqui. Nossa, ficaria muito top. Isso aqui ele tem no Fight Game, pra quem nunca jogou o Fight Game, eu acho que a maioria que acompanha o meu canal jogou o Fight Game. Ele tem o Cromático lá, só que nessa versão gigantesca, igual tá o Friagem aqui, mano, ficaria muito da hora, mano. O estirinho dele, pelo menos os poderes já tá quase tudo feito já. Porque também aqui nós temos o Gosma, o Gup, que tá aqui, ó, que vem aqui o Gup. Aqui, que eu já fiz até os minigames pra vocês. Aparece Gosma, aqui. Eita, por que meu braço ficou assim? Ô, cara, qual é a sua? Você vendo que eu tô demonstrando aqui? Eu não lembro qual que era os poderes do Gosma. Eu só lembro que agora ele não tem regeneração. Então ele vai morrer. É, ele não tem regeneração contra o Blitzwolf, hein. Antes ele, quando se deitava assim, ficava tipo uma moeba no chão, ele começava a aumentar a própria vida. Agora não aumenta mais. Deixa eu ver aqui. Ah, cromático, mano. Deixa eu pegar de volta aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Agora sim, ele tá com a versão completa dele. Ali você pode ver que tem um gigante, ó. Que é que não tem também no remake, por enquanto. Ah, o que ele tava fazendo, galera, a última vez, era o Cipó Selvagem, mano. Cipó Selvagem, será que aconteceu? Deu alguma coisa errada? Ele achou ruim a parte dos braços, porque nesse aqui tem o Cipó Selvagem, ó. Hum, cadê Cipó Selvagem? Blitzikin. Aqui, galera. Will Devine é a tradução dele, né. Ó, o jeitinho. Até esse aqui é da hora por causa das costas, mano. Olha aqui isso. Tá vendo as sementes nas costas aqui? A parte das pernas. A parte de jeito que ele anda, tá vendo ali? As duas do lado, depois as duas da frente, ó. Olha o estilinho, ó. A parte da... Nossa, agora o que eu reparei... Mano, agora que você vai olhando meio de pertinho, meio de boa assim, você vai percebendo as diferenças de um pro outro, né. Olha aqui a parte da barriga dele aqui, cortada no meio. Tá vendo aqui? Abertinha. O vão que tem. A parte da cabeça dele, ó. Tá vendo? A preta ali. As costas aqui, ó. Além das sementes aqui. E a parte branca nas costas, abaixo da última semente ali. Tá vendo? Ele tem um poder, né. Esse aqui, que é o poder do Homem-Aranha. Quer ver? Deixa eu tentar clicar ali no negócio. Ali em cima, ali, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele tem esse poder. Na verdade, eu acho que esse aqui é o único poder que ele tem. Ali tá tendo uma treta gigante. Eu não consigo pular em nada. Que é só de ir pra lá, além do tabefão que tem, né. Esse aqui, mano. O Cipó Selvagem. Qual lista que ele tá? Deixa eu ver aqui. Cipó Selvagem. Depois do Cipó Selvagem. Vem o Blitz Wolfen. Que é o que tem aqui. Que é o que teria no Remake também. Tá ligado? Isso aqui é só algumas suposições, galera. Do que que teria lá que não tem por enquanto. É Cipó Selvagem. Depois Blitz Wolfen. Depois Nara Hu. Que é a Múmia. Que tem aqui. Cadê a Múmia? O Bem Múmia. Aqui, ó. Bem Múmia. Vamos ver se vai aparecer. Tá vendo? Aí seria adicionado esse aqui. Que tem a cara parece uma coruja. Ou um coração na cara. Mas ficou bem legal. Tá vendo? Os tabefinho aqui também. Bugada. Atravessa a barriga dele. Mas dá pra vocês entenderem como seria o próximo. Depois deixa eu ver. O Frank Strike tem aqui também. Glutão tem. Idem, mano. Que alien que é esse, mano? Idem. Deixa eu ver. Dito. Dito. Na wiki aparece Idem. Mas é o Dito, galera. Que tem aqui também. Deixa eu ver o Dito. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Próxima página. Aqui, galera. Dito. Que é o que joga a bola de basquete, né? Eu tô sem rosto aqui. Também invisível. Mas dá pra vocês perceber. Ele se joga pra frente. Faz os clones também. Igual o Echo Echo. Né? E joga a bola de basquete. Não entendi muito bem porque ele joga a bola de basquete. Mas dá pra você ter uma ideia de como que seria, né? Qual que é o próximo ali? Deixa eu dar uma olhada. Depois do Idem, o Mega Olhos. Que tem aqui também. Nossa, você viu? Ele põe a mão na cabeça. Deixa eu ver. Mega Olhos. É um que é muito da hora. Seria muito top no remake, mano. O cara do Mega Olhos tá aqui, mano. Ear Gun. Gun aí. Tá vendo? Esse aqui é o Mega Olhos, ó. Olha que top. Ó. O olho da frente e do peito dele vai sair pra frente, ó. Tá vendo? Ele esbugalha pra frente pra ele conseguir atirar, ó. Aqui. Além dos olhos tendo no corpo dele perdido aqui. E o do peito, que é o último. E o F. Os maiores dos poderes deles é esse aqui. E o jeito de correr dele é muito estranho, mano. Olha, então. O cara está correndo desesperado, né? A cara ficou da hora. O tamanho da orelha aqui. Parece que não tem cabeça, né? É só a parte da orelha e tudo grudado. Deixa eu ver o outro aqui. Depois do Mega Olhos... Aí vem o Gigante. Gigante Supremo. Que tá tendo uma treta ali na frente. Pra quem nunca viu, ó. Esse aqui, o cara tá fazendo exemplo como se fosse Gigante Supremo. Esse aqui. E o outro lá era o Gigante. E logicamente que o Supremo ganhou. Porque o Supremo é vida. E o cara tá aqui embaixo que é agora. Eu vou pegar o meu Gigante. Aqui. Depois desses, galera. Aí vem os Alienígenas do Futuro. Que é o Cuspidor. Chocante. Igual na Ártica que tem aqui. O Cobra. O Coraça. E o Arial. Aí depois já passa por Aliens Ninja Força... Os Aliens do Força Alienígena. Ali embaixo, tá vendo? Os dois ali, ó. Atômicos e o Quatro Braços. Aí já passa por Força Alienígena. Que é só... A maioria é tudo Supremo. Que é Fogo Fato. Fogo Fato Supremo. Eco Eco. Eco Supremo. Hermosauro. Hermosauro Supremo. Arraia Jato. Friagem. Normal. Macacaranha. Cromático. Artrópode. Aqui tem Artrópode, mano. Acho que não tem Artrópode, né? O máximo que tem aqui. Cadê? Hermosauro. Né? Aqui tem Hermosauro. Vamos esperar carregar aqui. A minha texturinha. A galera ainda joga aqui, galera. Tá ligado? Além de... Não sei. A galera sabe que não tem mais atualização. Mas a galera joga aqui ainda. Eu também jogo às vezes. Eu entro só pra me divertir. Esse aqui é mais um vídeo pra falar pra vocês. Alguns conceitos de aliens que poderiam vir pra cá. É o E, né? Ó. Tá vendo? Ele fica um gigantão, ó. Nossa, o bagulho me travou. Não. Até o outro planeta ele fez aqui, tá ligado? Que poderia bem fazer lá no remake. Pra fazer a parte da cidade inteira aqui. De Bellwood. Que ficaria bem legal. Igual no fight game. Chegou um cara aqui, ó. Quatro braços aqui. Vem aqui, quatro braços. Vamos conversar com os dois. Mas se é ruim que ele só acerta na bicuda. Aí pulou, acerta na bicuda. Sai no meu pé, chulé. Voltando. Olha os dois pulando ali, galera. Se fosse legal você pegar o gigante e soltar raio na reta deles aqui. Mas sai no meu pé. É, como eu falei pra vocês. Gosma, Alien X. Alien X também tem aqui, ó. Só que Alien X é uma versão paga dele. Cadê o Alien X? Alien X, Alien X. Sabia que tinha um cara me seguindo. Feedback também tá ali, ó. Aqui, Alien X. Eu não esqueci que tem aí. Alien X é carinha, tá ligado? A maioria não tem. A última atualização acho que ele fez direto aqui no Run Arrival, galera. Foi o sistema de magia, assim, ó. Que ficou bem mais sábado pra acertar os outros. Ó. Direcional. Já foi. Ali é um Ben Amun na frente ali, ó. Aqui. Quem, quem, quem mandou? O Tihra. E aí, o Tihra, de boa? Deixa eu acertar ele aqui. Só de sacanagem. Tem dois Alien X aqui mesmo. Dois Alien X, pô. O Alien X precisa estar ali na frente. O outro é só o teleportezinho dele maroto. Só não tem aquela explosão, aquela claridade, né? No Fight Game tem esse sistema que eu acho muito da hora. Mas, galera, esse aqui foi só uma... Como seria se tivesse os novos Aliens nessa cidade gigantesca? Eu não sei quando ele vai começar a fazer. Se ele desistiu mesmo. Não dá pra saber. Ele só pegou alguns conceitos no Twitter de algumas pessoas que estavam fazendo asas, tá ligado? Aí ele falou, caramba, que legal. Tipo assim, você gostar de alguma coisa, aí você vê uma coisa muito mais topzão, tá ligado? Uma coisa bem mais revolucionária e difícil de fazer. Aí o cara tá meio que se provando pra ver se ele consegue fazer, tá ligado? Então, é isso que ele tá tentando fazer. Opa, ele bateu, mano. Você tá meio lagado. Só acho, só. É. Entendeu? Aí ele viu e tentou fazer. Vou fazer esse dragão. Esses dias ele tava fazendo dragão. Aí ontem, no fim, na última live da sexta, ele fez um escorpião. Eu não sei se ele tá fazendo um jogo de monstro. Igual que ele tinha feito lá do Dodgeball. Que é o sistema de queimada. Olha o Erdemossauro aqui. Vem aqui, Erdemossauro. O negócio é esperar, galera. Assim que sair alguma live, eu tento trazer pra vocês conteúdo. Do que que foi. Fazer uma revisão. Vem aqui, Erdemossauro. O que você tá fugindo, cara, de quê? Isso é rápido, mas nem tanto. Nossa, ele pulou bem na hora que eu acertar ele. Deixa eu dar uma bicolinha. É, pensei que eu não ia dar dano a ele ainda. Por ele estar aqui. Vamos descer aqui. Ó, vem cá. Muito obrigado. Olha, atravessou ele, mano. E aí? Nossa, já foi, já. Tem uns aqui que é muito bom, mano. Se você tá com dois ataquezinhos, já era. Mas, galera, se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Compartilha aqui no vídeo. Se inscreve no canal. O eco é como eu acertou, mano. E até o próximo vídeo. Valeu.